Fala galera, tudo bem? Com vocês aqui quem fala é o Diego e sejam bem-vindos ao canal Android Zero Gamer. Seguinte galera, o vídeo de hoje já começa com uma notícia muito top. Acabou de sair o download de Tarisland na Play Store do Brasil. E como prometido, estou aqui trazendo essa informação para vocês em primeira mão. Então se você estava muito ansioso aí para jogar esse novo MMORPG de mundo aberto, inspirado em World of Warcraft, e que traz uma excelente proposta de ser um novo jogo para PC e celular com crossplay e sem pay to win. Assiste o vídeo até o final, que eu vou explicar tudo para você, vou mostrar como fazer o download e dar uma dica excelente aí também para você realmente conseguir participar da beta, beleza? E aí se você puder, deixar aquele likezão que sempre fortalece demais o vídeo. Se não for inscrito, é claro, se inscreve aí também, já ativa o sininho para você sempre receber as notificações. Então galera, sem mais enrolação, bora para o vídeo. Beleza galera, estou aqui com a tela do meu celular espelhada para mostrar para vocês, cara, o download já está na Play Store, não precisa de VPN nem nada, ok? Acabei de entrar aqui na Play Store, bonitinho, já vou aqui pesquisar. Tarisland, e vamos lá. Show de bola, já apareceu, primeirão. Está aqui o game, está lá. Se a gente rolar aqui o scroll, ver aí sobre esse jogo, vocês vão ver que essa já é a versão atual, tá? Que é a versão da beta, aqui ó. Foi atualizado no dia 10 de novembro, tá? E essa versão é a 1.1.4. Se eu não me engano, a versão anterior era 1.1.38, alguma coisa assim, né? Essa daqui já é a versão mais nova aí, tá? Então você já pode vir aqui e já pode colocar para fazer a instalação do jogo. Não é pré-registro, já é a instalação mesmo, tá? Vou estar instalando o jogo aqui, vou entrar para a gente estar conferindo também quanto vai pesar o jogo no total. É tudo direitinho aí para vocês, beleza? Começou a fazer a instalação. Verificaçãozinha padrão, pá, pá, pá. Acho que foi, hein? Aí, beleza. Bora abrir aqui então. É... Tá, vamos dar as permissões, né? Uma coisa importante, galera, para falar para vocês é que os convites ainda não começaram a ser enviados, tá? Eu estava até no Discord lá olhando, a galera comentando ninguém recebeu nenhum convite ainda para o jogo e o jogo já foi disponibilizado na Play Store como vocês acabaram de ver nesse vídeo para qualquer pessoa que simplesmente pesquisar baixar a versão da beta do game. Então, mediante essa informação existem algumas coisas importantes para a gente notar. Independente de receber o convite ou não eu acredito que vai funcionar como uma última beta que qualquer pessoa baixa se tiver logado na hora vai conseguir entrar assim que o limite de players for atingido aí vai encerrar. Então, caso você receba o convite caso você não receba de qualquer maneira é... melhor você se precaver, sabe? Não fique confiando Ah, eu recebi o convite vou entrar depois. Não. Esteja online 9 horas da manhã do dia 15 de novembro de 2023, tá? para você conseguir logar no game. E é muito importante você ver esse vídeo hoje e já fazer o download não espera para fazer o download no dia já faz o download antecipado vão ter dados adicionais para a gente baixar aqui já já vocês vão ver assim que terminar de carregar então assim já entra agora já faz o download basta tudo deixa o jogo prontinho tá? Mesmo se você não tiver recebido convite nenhum ou se você tiver recebido já baixa o jogo agora para você se garantir beleza? É um pouco aleatório, né? Porque a galera se pré-registra eles mandam alguns convites mas eles também liberam o jogo para todo mundo então é uma parada meio sinistra, né? Comenta aí o que você acha desse regime, né? Que eles adotam para fazer a beta desse game já comenta também, cara qual a sua expectativa para jogar a minha é, ó nas alturas essa beta do jogo aqui ela vai estar bem completa vai ter bastante conteúdo aí, cara isso vai ser muito legal então, ó, galera dentro aqui do jogo a gente já vai atualizar o game, ó da versão 1.1.4.0 a gente já vai para 1.1.4.3 então já vou confirmar para a gente atualizar aí tudo bonitinho, tá? E aí, ó a gente já pega aí mais 3 gigazinho humilde, né? para baixar vamos ver quanto que essa brincadeira vai estar pesando no final beleza, galera terminamos ali, né? o download como vocês puderam ver e aqui, cara já vai estar na parte do login, tá? então vocês coloquem aí, tá? a conta de vocês para estar fazendo o login no game e a gente vai para a próxima etapa bom, galera terminou de fazer o login a gente vai vir direto para essa parte aqui, ó onde a gente tem mais dados adicionais aí para ser baixados então aqui a gente vai ter mais 915 mega 116 mega 320 mega e 436 mega de conteúdo para baixar internamente, né? além de tudo que a gente já baixou então o jogo ele deve ficar em torno de uns 7 giga de armazenamento aí no total para o nosso vídeo não ficar muito demorado, né? eu vou encerrar por aqui é a única coisa que eu queria dizer para vocês, né? como vocês viram o download ele foi disponibilizado na Play Store para qualquer pessoa que pesquisar simplesmente baixar o jogo entrar e fazer login, tá? então independente de você ter ou não convite esteja online com todos os arquivos baixados no dia 15 de novembro às 9 horas da manhã para assim que abrir o servidor você logar a sua conta criar seu personagem e começar a jogar sem correr risco de perder conta, tá? sempre tem uma galera que chora fica assim ah, porque vazaram APK porque, cara vocês acabaram de ver que ninguém vazou nada o jogo está lá para qualquer pessoa simplesmente baixar então não teve nenhum vazamento de APK não teve nada é o sistema que a empresa adotou para fazer o beta se você gosta ou não aí você tem que reclamar com a empresa, beleza? então galera basicamente é isso, tá? comenta aí o que vocês estão achando do game se estão ansiosos para jogar ou não e é claro comenta também, cara o que você achou do vídeo, beleza? espero que tenha gostado espero que tenha ajudado vocês vou ficando por aqui quem não for inscrito se inscreve no canal ativa o sininho deixa aquele like e valeu!